Olá! Para você que está nos assistindo, estamos começando hoje mais um programa Ponto de Partida. Hoje conversaremos com Rafael Lavarini, do Centro Espírita Cristão Silva Jardim, aqui de Sete Lagoas, e também do Centro Espírita Débora Cristina, em Araçai. Olá, Rafael! Olá! Um abraço a todos, em especial àqueles que estão, neste momento, nos ouvindo, e que possamos, cada vez mais, fazer com que Jesus seja o personagem mais importante de nossas vidas. O nosso tema de hoje é Espírito. Rafael, mesmo sem ser espírita, a gente está sempre ouvindo falar de Espírito. Foi Kardec que criou esse termo? O termo Espírito, em especial, foi criado por Allan Kardec, quando ele publica o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. No entanto, a gente vai perceber que o sentido da palavra Espírito, a gente já vê na Bíblia, mesmo antes da vinda do Cristo, já fazendo parte do Velho Testamento. E Allan Kardec veio orientar e esclarecer o que eram aqueles anjos descritos nas passagens bíblicas, com esclarecimento à luz da doutrina espírita. Rafael, tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre Espírito. Mas o que é mesmo o Espírito? Então, segundo a explicação de Allan Kardec, o Espírito são todos os seres inteligentes, dotados do princípio da inteligência, que povoam o universo. E para esses que muitas vezes são assustados com o termo Espírito, e quando se fala em aparição espiritual, tem um pouco de restrição, tem um pouco de medo, de temor, a gente tem que recorrer à Bíblia, que é o livro mais importante para a humanidade. Esse livro que a doutrina espírita vem tentar esclarecer, com suas obras básicas, com as obras de autores como Chico Xavier, e que no livro da Bíblia a gente vai encontrar aparições espirituais de Espíritos, chamados de anjos, e uma característica muito comum, quando ocorria essas aparições espirituais, era o grande temor, segundo os evangelistas, que aquelas pessoas que viam os Espíritos eram dotados no momento. Um exemplo disso, quando Zacarias é visitado, ou do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel anuncia que Isabel, esposa de Zacarias, que já estava com idade avançada, iria receber um filho, e aliás, naquele filho viria ainda o Espírito e a virtude de Elias, e para aquele filho seria dado o nome de João Batista. E nesse momento, a gente percebe que o evangelista Mateus, ele comprova a existência de um Espírito, de uma essência, de um Espírito que viria no berço de Isabel, e além disso, ele ainda fala da reencarnação. Ele nos diz que João Batista é a reencarnação do Espírito de Elias. Mas naquele momento, em que Zacarias recebe o anúncio do anjo Gabriel, a atitude dele, segundo o evangelista Mateus, é de cair por terra de grande temor. Então, eles também tinham essa dificuldade de lidar com as questões espirituais, porque ainda talvez não tinham o esclarecimento que hoje a gente pode ter. Então, quando Kardec faz a codificação, ele tenta tirar um pouco desse temor, então, desse desconhecimento. Exatamente, porque normalmente a gente tem medo daquilo que nós não conhecemos. E a partir do esclarecimento, segundo Emmanuel, que a doutrina espírita é uma doutrina que esclarece as consciências, mas acima de tudo ela conforta o coração. Porque quando a gente tem um esclarecimento, a gente tem um entendimento de causa, o nosso coração fica aliviado. E a psicologia usada na Bíblia por esse anjo Gabriel, por exemplo, era a seguinte palavra, não tenhais medo, alegrai-vos, porque eu trago a você uma boa nova, uma notícia que será alegria a todo povo, como, por exemplo, o anjo Gabriel aparecendo para os pastores do campo e anunciando para aquela gente simples, que já trabalhava em alta madrugada, o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Eles também tiveram a mesma reação. Segundo o evangelista Lucas, no capítulo 2, eles caíram por terra de grande temor ao ver o anjo Gabriel anunciando a boa nova. E aí ele fala, alegrai-vos, tenham calma, porque eu trago uma boa notícia, que vai ser de grande alegria para todo o povo, porque hoje em Belém de Judá, vos nasceu o Salvador, que é Jesus. Então a gente percebe que esse histórico de aparição espiritual, de medo dessas questões espirituais, não foi criação de Allan Kardec. Allan Kardec, ele tenta esclarecer da melhor forma possível, sendo um instrumento da espiritualidade maior, que trabalha para a humanidade nesse esclarecimento dessas questões, dessa grande mensagem, que é a mensagem da imortalidade da alma, que ficou perdida ao longo dos séculos. Então a gente pode dizer, então, que existe espírito bom e espírito ruim? Seria isso? Com certeza. E dessa forma, um exemplo muito fácil é a gente compreender que existem homens encarnados bons e ruins. E quando eles desencarnam, quando passam para a verdadeira vida, a verdadeira morada, eles vão continuar com os mesmos princípios. Não quer dizer que a gente desencarnou e que nós vamos virar santo ou demônio do dia para a noite. A gente vai continuar a mesma coisa. Então, se muitas vezes nessa vida a gente tem uma tendência ao alcoolismo, quando a gente desencarnar, nós vamos continuar tendo a mesma tendência ao alcoolismo. Se eu tenho tendência ao homicídio, quando eu desencarnar, eu vou continuar tendo as mesmas tendências. E esses são os chamados irmãos ainda ignorantes, que não foram esclarecidos e que talvez não tiveram o evangelho de Jesus no coração para levarem o rumo da vida de uma outra forma. Rafael, você está querendo dizer, então, que eu que estou encarnada, eu sou um espírito, é isso? Todos nós somos espíritos. Voltamos à definição de Allan Kardec, quando nos fala na questão 73 do livro dos Espíritos, e nós somos um espírito inteligente que polvoa o universo. E nós somos dotados da inteligência, o ser humano é dotado de inteligência. E estamos momentaneamente vivendo uma vida na carne a fim de burilar, de aperfeiçoar o nosso espírito. Porque o espírito, segundo o próprio Kardec, é criado simples e ignorante por nosso Pai Celestial, por Deus, mas com o objetivo de evoluir e um dia chegar a ser luz, e essa luz resplandecer da mesma forma que Jesus resplandece para cada um de nós. Então, todas as pessoas que a gente conhece, todos os nossos parentes que já desencarnaram, foram para o mundo espiritual, é isso? Exatamente. E essa grande mensagem que o Espiritismo tenta resgatar, que é essa mensagem da imortalidade da alma, é uma mensagem que conforta muito os nossos corações. Porque não apenas dentro de um templo espírita, mas se a gente analisar de uma forma geral, num templo religioso, onde as pessoas vão, na maioria das vezes, porque a dor bateu na porta, porque está passando por um problema, uma dificuldade, e até mesmo uma perda de um ente querido. E lá é dito a essa pessoa palavras como tenha fé, tenha esperança, o Espírito gosta muito de dizer o termo tudo passa, tem gente que sofre mais que você, mas talvez essa termologia, naquele momento de perda de um ente querido, ela não seja tão adequada, porque isso não vai acabar com o problema da pessoa, isso não vai amenizar. Mas se a gente muda o discurso, e fala com aquela mãe, por exemplo, que perdeu o filho de forma prematura, que a vida continua, que um dia ela poderá abraçar o filho novamente, que um dia ela vai poder ter um reencontro, que muitas vezes, aquele dia que a saudade parece não ter fim, ela vai ter uma possibilidade de reencontrar com o seu filho amado em sonho, e acordar de uma maneira mais aliviada, com aquela saudade um pouco mais amenizada. Então não há nenhuma doutrina, não há nenhum fundamento que conforte mais o coração do ser humano, do que essa, de sabermos e termos a convicção de que a vida continua, que um dia nós vamos poder reabraçar os nossos entes queridos novamente. Rafael, aqui enquanto encarnado, eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso de me vestir, eu preciso de dormir, e quando eu retornar ao plano espiritual, como é que fica isso? A gente tem que recorrer à própria oração do Pai Nosso, quando ela nos diz, assim na terra como no céu. Muitas vezes a gente fica um pouco assustado, será que existe isso que tem aqui no plano espiritual? E ao contrário, a vida emana do plano espiritual para a terra. Então as mesmas necessidades que a gente sente hoje, certamente nós vamos sentir lá, se a gente não conseguir desvincular da matéria. Um exemplo disso, a gente vai ver em Nosso Lar, quando o governador de Nosso Lar tentou tirar da alimentação de Nosso Lar, daquela cidade espiritual de Nosso Lar, a carne, a proteína. E então ele sempre tentou fazer isso de uma forma muito tranquila, com palestras, treinamentos, demonstrando a importância de desvincular da alimentação mais grosseira com a carne. Mas ele não conseguiu êxito com isso. E então ele teve que cortar, de uma hora para outra, a entrada de carne em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Isso, segundo é relatado no livro Nosso Lar, gerou uma movimentação muito forte de uma turma grande de Nosso Lar, que fizeram uma rebelião e protestos a favor de ter carne no plano espiritual. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas em Nosso Lar eles tinham necessidade? E a gente esquece que Nosso Lar é um local no plano espiritual onde ainda está uma região umbralina. Ela é um umbral, mas é um umbral fino. E às vezes a gente se engana, a gente fala assim, quando eu morrer eu não quero ir para um umbral, igual o André Luiz foi. Eu quero ir para o Nosso Lar. E a gente esquece que Nosso Lar também é um umbral. É um umbral mais fino e os espíritos que vivem nesses locais mais próximos à Terra têm necessidades que a gente tem aqui. Então a gente pode ficar tranquilo, né? Porque, por exemplo, todo espírito que tem, ele está numa colônia espiritual. Exatamente. A gente, em algum momento, pode ser que a gente não esteja numa colônia espiritual, dependendo do estado em que a gente chegue no mundo dos espíritos. Mas certamente em algum momento nós vamos ser acolhidos. Porque todos nós temos um ente querido, uma mãe, um pai, um avô, um filho, que nos antecedeu na chamada morte do corpo físico e que certamente trabalha e luta para nos acolher bem quando a gente passar para a verdadeira vida. Talvez, pelos nossos atos, vai demorar um pouco para ser acolhido ou vai demorar menos. E aí, não vai ser o conhecimento espírita ou conhecimento católico que vai fazer a gente ser bem acolhido ou não. Mas especialmente o que a gente tem feito desse conhecimento. Rafael, então quer dizer que na minha casa eu posso ficar tranquila. Lá não tem espírito nenhum, a não ser eu que estou encarnada. Bom, uma vez perguntaram o Chico qual que é a proporção do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E Chico, ele foi muito didático ao explicar que era o mesmo da gente pegar uma laranja e colocar no Monte Everest. Que a laranja seria o planeta Terra e que o Monte Everest seria o mundo dos espíritos. Então, a gente está cercado por espíritos constantemente. E essa companhia, ela vai ser muito relacionada ao que a gente tem pensado. Porque o nosso pensamento que vai atrair, seja os bons espíritos ou seja aqueles ainda que não acordaram, não despertaram para o Evangelho de Jesus. Então, no meu trabalho, na minha casa, onde eu frequento, além das pessoas que eu consigo ver, tem também os espíritos. Certamente. E isso é registrado também na Bíblia. A gente sempre tem que recorrer à Bíblia para demonstrar que a doutrina espírita não traz nenhuma novidade. ela apenas esclarece. E que na Bíblia, a gente tem constantemente demonstrações de que existem um exército celestial por detrás de uma tutela. Por exemplo, o anjo Gabriel, quando aparece para esses pastores do campo, ao se despedir, o evangelista Lucas nos fala que ele foi acompanhado de um exército celestial. E ao se despedir, ele vira-se para os pastores do campo e fala, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a gente percebe que não apenas o anjo Gabriel, mas uma multidão, um exército celestial o cercava e tutelava o nascimento de Jesus. E um exército celestial certamente nos tutela quando nós estamos querendo caminhar no bem. E no caso, eles podem nos influenciar de alguma maneira? Certamente. Ainda no livro dos espíritos, na questão 459, ela é uma questão em que Allan Kardec pergunta a espiritualidade se os espíritos influenciam em nossos atos, em nossas ações. E a espiritualidade responde que mais do que a gente imagina e que muitas vezes de ordinário ele nos conduz. Então, essa atuação espiritual ela tem que ser analisada também de uma forma muito cautelosa. Não é que a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar cismado, que em qualquer momento tem um espírito me vigiando, tem um espírito me olhando. Mas a gente tem que parar e perceber que os espíritos que vão estar ao nosso redor vão ser aqueles que vibram da mesma forma que a gente tem vibrado. E a melhor mediunidade que um ser humano pode ter é a mediunidade da intuição pura e que qualquer um pode ter. Não precisa ser um médium ostensivo. A intuição pura ela é uma aptidão mediúnica que Deus coloca para qualquer ser humano. E se a gente souber ouvir os bons espíritos que certamente nos certam, certamente nós vamos ter uma possibilidade de evolução um pouco mais rápida. Rafael, e quando a gente retorna ao plano espiritual, como é que fica a nossa aparência física? Bom, essa aparência física e espiritual ela vai depender muito da nossa evolução espiritual. Então, dependendo da nossa evolução a gente pode ter uma cor, vamos dizer assim, um pouco mais opaca, mais escura, ou o nosso perispírito e nosso espírito possam transparecer um pouco mais de luz. A nossa idade, muitas vezes a gente vai conseguir plasmar uma idade cronológica, fisicamente falando, um pouco mais jovem, uma idade do jovem adulto ou até mesmo um idoso. Isso vai depender muito da evolução espiritual daquele espírito. E, certamente, se ele tiver uma evolução espiritual apropriada, ele vai certamente plasmar para o seu perispírito uma idade em que marcou mais a reencarnação dele atual ou, então, uma outra reencarnação que tenha marcado como o exemplo de Emmanuel, que normalmente aparecia para Chico Xavier quando ele, na Terra, era o senador Públio Lentulus, que certamente foi a reencarnação que mais marcou o espírito de Emmanuel, que foi a reencarnação que ele conheceu Jesus. E como que a gente vai fazer, então, para reconhecer os amigos da gente no plano espiritual se eles mudarem tanto? A gente acredita que a forma de reconhecer ela vai extrapolar as aparências físicas. A gente já vai falar mais de sentimento e afinidade. E, certamente, por mais que não esteja basicamente da forma que a gente conheceu, quando a gente tiver a aproximação de uma mãe, nós não vamos ter dúvida que aquele espírito é o espírito de uma mãe espiritual. E o espírito, ele tem cheiro? Dependendo da evolução, certamente, a gente pode ter um espírito pouco esclarecido em que o cheiro dele não vai ser agradável. Inclusive, existem pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada e que vai poder sentir um cheiro de um espírito que aproxima. Isso é um tipo de mediunidade que existe. Seja um cheiro bom ou até mesmo um cheiro bom. Um cheiro ruim ou um cheiro bom. Um exemplo de um cheiro bom é Chico Xavier. Toda vez que a mediunidade dele possibilitava sentir a presença de Sheila que normalmente enchia o ambiente de perfume usando a mediunidade de efeito físico de Chico. As pessoas conseguem ver os espíritos? Elas têm algum nome específico? Então, nós temos duas formas de enxergar o espírito. A primeira são as pessoas que têm a mediunidade de clarevidência. Aqueles que, segundo André Luiz, no livro Mensageiros, ele deu o exemplo de um personagem da obra chamado Joel que viria com a missão de ter a clarevidência. E, para Joel, antes de reencarnar, ele teve um tratamento especial no Ministério do Esclarecimento onde ele recebeu durante muito tempo passes especiais na localização do cérebro onde é responsável pela visão. Então, naquele local específico, os elos de ligação entre o perespírito e o corpo físico eram elos de ligações menos densos que iam favorecer a visão espiritual. Esse é um tipo de mediunidade de efeito intelectual que vai depender do intelecto do médium. O médium tem que ter esse princípio no corpo físico e no corpo espiritual dele. E a outra forma de enxergar espírito são nas aparições tangíveis ou aparições de efeito físico que foram muito comuns na década de 50 em Pedro Leopoldo onde espíritos se materializavam através do ectoplasma dos médiums como um médium que vinha do Rio de Janeiro um ex-delegado de polícia até muito cético e que doava o ectoplasma para que houvesse aquelas aparições inclusive aparições não apenas de espíritos mas também de aparelhagem moderna de radioterapia onde pessoas que tinham câncer eram curadas naquelas reuniões. então existe a forma de ver quando a pessoa tem o princípio da mediunidade e clara evidência ou quando há uma manifestação espiritual de efeito físico. Rafael e o espírito tem alguma coisa para fazer lá no plano espiritual? Certamente ele tem um livre-arbítrio da mesma forma que tem aqui na Terra então ele pode ficar lá sem fazer nada e pode ter muita atividade dependendo mais uma vez do grau de evolução se certamente ele for acolhido numa colônia espiritual ele estiver disposto a uma renovação espiritual a dar continuidade num trabalho em que talvez tenha iniciado antes de reencarnar ou até mesmo na Terra certamente ele vai ter muito mais atividade do que a gente tem aqui. E se por exemplo ele não quiser ficar no plano espiritual qual que é a opção que ele tem? Bom a gente tem um exemplo muito clássico disso nos processos de obsessão das pessoas que ainda são muito ligadas às questões da Terra muitas vezes a uma casa um objeto uma pessoa e que ao desencarnar eles não conseguem desligar dessas questões que ligaram ele durante a vida física então muitas vezes ele vai estar atrapalhando um familiar ele vai estar atrapalhando não apenas as pessoas que ele está ainda em apego demasiado mas principalmente a ele próprio No caso então a gente sendo um espírito reencarnado a gente está aqui encarnado o que a gente pode fazer para melhorar para quando a gente retornar ao plano espiritual a gente retornar de uma maneira mais feliz Bom a gente iniciou a fala dizendo que o espiritismo ele tenta resgatar uma segunda grande mensagem que Jesus trouxe para a humanidade que é a mensagem da imortalidade da alma através das suas bandeiras da reencarnação da mediunidade explicando essas questões do mundo espiritual mas acima de tudo o espiritismo ele tenta resgatar uma primeira grande mensagem que Jesus trouxe para a humanidade que foi a mensagem do amor e a forma na qual o espiritismo tenta resgatar essa segunda grande mensagem é com sua bandeira maior fora da caridade não há salvação e a gente compreende que a caridade é um amor em ação é a ação nossa como ainda espíritos errantes mas uma ação benéfica ao nosso próximo principalmente aqueles que convivem conosco no nosso lar para que um dia a gente consiga compreender esse amor universal que Jesus trouxe para a humanidade Rafael se uma pessoa me amola aqui na terra eu converso com ela e reclamo e tem gente que fala assim que muitas vezes sente que o espírito que tem algum espírito que não gosta dele que está amolando que está atrapalhando a vida dele o que essa pessoa pode fazer se ela tem esse sentimento que tem alguma coisa que não está legal bom o primeiro ponto que a gente deve analisar é que as vezes o ser humano de uma forma geral ele sempre se coloca como vítima nas situações então a gente sempre tenta jogar responsabilidade para um terceiro e as vezes o espírita ele tem jogado essa responsabilidade no espírito então se eu estou passando um mal estar se muitas vezes as coisas não estão bem eu estou sentindo um incômodo a culpa disso é um processo obsessivo a culpa disso é o espírito e as vezes a gente esquece que nós temos responsabilidade nisso e em um processo obsessivo o primeiro passo vai ser sempre do encarnado nós que vamos criar um campo favorável a atuação desse espírito e muitas vezes nós que pensamos ser vítimas com certeza podemos ter lesado essa entidade em outra vida de uma maneira muito forte e que ela ainda não conseguiu perdoar nós que muitas vezes estamos tendo oportunidade até de ter uma religião de ser acolhido de estar numa vida diferente e eles ainda nesse sofrimento então a gente tem que observar não apenas como vítima da situação mas que talvez a gente foi verdugo no passado e agora a gente tem essa influência espiritual sim mas a nossa mudança de comportamento vai fazer com que essa influência espiritual ela se agrave ou que ela se amenize então a intenção é que a gente consiga evangelizar esses espíritos ignorantes que certamente vai acompanhar todos nós em algum momento da vida a gente vai sofrer influências tanto positivas como negativas e o nosso comportamento que vai fazer com que essa influência negativa se agrave ou se amenize Rafael a gente está conversando aqui você falou pra gente que tem muito espírito lá no plano espiritual e eu estou aqui pensando por que que então reencarna na família da gente próximo da gente gente que a gente não gosta já com tanto espírito deve ter alguns que gostam mais da gente de outros por que essa proximidade com alguém que talvez a gente não dá tão certo o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que para que um espírito ele chegue a odiar a não gostar houve um sentimento anterior a esse sentimento de ódio esse sentimento de repulsa e normalmente esse sentimento foi um sentimento fraterno foi um sentimento bacana foi um sentimento de uma convivência que já existiu entre os dois espíritos anteriormente e então a gente percebe que como nós fomos criados simples e ignorantes e ainda segundo Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo na mensagem a lei de amor ele nos diz que a gente ainda está mais próximo ao ponto de partida e a gente age ainda mais com instinto do que o ponto de chegada que é um dia conseguir amar da forma que Jesus amou e diante dessa situação a gente não consegue contornar e levar com amor todos aqueles que passam pelas nossas vidas a gente não consegue compreender o erro das pessoas a gente não consegue compreender a dificuldade que todo ser humano tem nós sabemos sim que todo mundo tem defeito todo mundo tem dificuldade mas a compreensão ainda nos falta e aí esse sentimento que anteriormente era um sentimento fraterno ele começa a ficar um sentimento adoecido e aí cria-se ódios cria-se raivas sentimentos contrários à lei de amor e quando a gente desencarna esse sentimento vão continuar e não justifica a gente buscar uma evolução e essa evolução ela ser dada longe daqueles dos quais a gente não conseguiu conviver e não justificaria portanto alguém que eu lesei em vidas passadas em que eu traí que eu matei que eu roubei que eu tomei a mulher ele reencarnar no Japão e eu estar reencarnando em Sete Lagoas porque a gente nunca vai ter oportunidade de acertar essas arestas e aí segundo Emmanuel a reencarnação não erra de endereço portanto normalmente essas pessoas vão estar mais próximas da gente dentro do lar no ambiente de trabalho aparecendo nessas dificuldades dentro de um filho rebelde dentro de uma esposa difícil do marido alcoólatra do companheiro de trabalho que às vezes a gente não tem uma afinidade bacana mas isso tudo é uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós de resgatar os nossos débitos do passado Rafael uma outra coisa se o plano espiritual fica lá onde que é esse lá porque às vezes a gente fala assim o espírito volta para o plano espiritual onde que seria tem uma localização assim hoje a ciência da terra ela comprova que existem cerca de 200 bilhões de galáxias e dentro de cada uma dessas galáxias como a que a gente vive a Via Láctea existem cerca de 400 bilhões de planetas no entanto isso que a ciência descobriu até hoje então seria muita pretensão nossa acreditar que a vida ela só emana da terra ela só existe nesse círculo próximo à terra e aí a gente recorre a dois mil anos atrás quando Jesus nos disse não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim porque na casa do meu pai há muitas moradas é um ensinamento de Jesus que a ciência tem comprovado hoje que o espiritismo esclarece nos demonstrando que a morada real do espírito do ser é de fato no plano espiritual que nos envolve não é essencialmente dentro de uma nuvem ou num lugar específico isso vai depender do grau de evolução do mundo em que esse espírito vai viver e se ele vai ter um local logo quando desencarnar ou não se ele vai ficar um tempo ainda na erraticidade em lugares em zonas umbralinas ou se vai ser acolhido numa colônia espiritual como o nosso lar nós temos um outro exemplo na obra Carta de uma Morta que foi o único livro que a mãe de Chico Xavier escreveu ditou através da mediunidade do seu filho através do Chico e que lá ela vai relatar algumas visitas que ela faz em outros planetas inclusive um deles escrevendo a existência de três sóis três tipos de sol diferente e na época todo mundo achou um absurdo recentemente a ciência comprova um planeta na Via Láctea que tem três sóis Rafael então quer dizer que por exemplo quando a gente pensa assim que o espírito está na nossa casa não é materialmente né seria espiritualmente exatamente ela para o espírito não há barreiras físicas o espírito pode atravessar uma parede dependendo do grau de evolução a partir do momento que ele está desmaterializado ele pode estar vivendo dentro do nosso lar mas não especificamente fisicamente no nosso lar ele está na erraticidade naquela região onde está localizado o nosso lar Rafael você cita várias vezes a Bíblia mas essa questão de espírito não é contrário aos ensinamentos que Jesus trouxe para a gente não aos exemplos que ele deu bom é uma pergunta muito importante de ser feita e de ser comentada porque se a gente for analisar sendo Jesus o principal o maior exemplo que Deus trouxe para a humanidade para nos servir de guia de modelo a gente tem que pensar que ele deu o exemplo e que após ser crucificado ele aparece novamente para os apóstolos e fica ao lado dos apóstolos durante 40 dias após ter sido crucificado isso é registrado pela Bíblia inclusive nós temos também a aparição de Jesus nas portas de Damasco a Paulo de Tasso foi uma aparição espiritual o espírito de Jesus que é comparado em ato dos apóstolos por Lucas como um sol que ofuscou a visão de Paulo de Tasso e após Jesus aparecer ao convertido de Damasco houve ainda um diálogo entre eles mostrando para a gente essa grande mensagem da imortalidade da alma que existe de fato o espírito e que Jesus é um espírito que reencarnou na terra e os cristãos da primeira época aqueles que levavam o cristianismo primitivo como o próprio Paulo Pedro, João Barnabé em seus discursos eles faziam questão de falar eu sou cristão eu sigo o carpinteiro de Nazaré aquele que ressuscitou dentre os mortos então eles tinham Jesus aparecendo para eles em espírito depois de ter desencarnado como um triunfo e eles levavam esse triunfo onde quer que eles iam para levar a boa nova de Jesus eles sempre faziam questão de falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e esse ressuscitar a gente tem que entender como um ressurgimento após ter desencarnado mostrando para todo mundo que a vida continua e que a nossa essência é a essência espiritual Rafael, a gente está num mundo muito tecnológico se eu buscar na internet informações sobre espírito provavelmente eu vou encontrar muitas quais os cuidados que a gente tem que ter? Bom, não apenas nas questões que envolvem essa evolução tecnológica mas para a nossa vida a gente sempre tem que buscar referências seguras e na internet não é diferente e a referência segura para um cristão é a Bíblia e além da Bíblia para aquele que quer conhecer a doutrina espírita que é uma doutrina que vai esclarecer o cristianismo de uma maneira raciocinada de uma maneira lógica é a gente se apegar às obras de Allan Kardec e de Chico Xavier que certamente a gente vai estar num caminho seguro então tomar cuidado com algumas postagens com algumas opiniões pessoais e tentar embasar sempre no que os espíritos diziam intermédio de Allan Kardec e no que Emmanuel André Luiz diziam através da mediunidade de Chico Xavier e a gente vai estar trilhando um caminho certamente mais seguro Rafael, a gente gostaria de agradecer a sua presença e qual que é a sua mensagem final para quem está nos assistindo? Olha, eu prefiro ficar até com uma frase de Chico Xavier que nos diz que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo e que ele possa estar dentro dos nossos corações Obrigada, Rafael Para você que está nos assistindo terminamos aqui mais um programa Ponto de Partida Se você ficou interessado pelo assunto quer saber um pouco mais procure um centro próximo de sua casa e faça parte de um grupo de estudo Até a próxima! Música 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 Música